Na manhã desta sexta-feira aqui no município de Rolim de Moura aconteceu a prestação de contas que ocorre de 4 em 4 meses que é feito a população sobre o movimento financeiro arrecadado no município. Quadrimestralmente o Fundo Municipal de Saúde tem que prestar conta das receitas arrecadadas, de como esse dinheiro foi gasto em prol da população e nós mandamos, nós fazemos uma publicação no site da Aron, essa publicação, essa foi a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2019, que nós temos pelo prazo legal para apresentação até o dia 28 do 2 do exercício subsequente. O convite foi publicado no site da Aron no dia 28 de janeiro de 2019 além do convite publicado no site da Aron, nós temos os ofícios que nós enviamos a cada um dos vereadores, ao Ministério Público, à Delegacia de Polícia, às mídias, a todo o secretariado do Poder Executivo Municipal onde eles próprios convidam os seus colaboradores de cada secretaria. A presidente da UMAN diz que é de fundamental importância a participação das associações de bairro nesta prestação de contas e é daqui que parte as sugestões de melhorias para o município. Está aqui fiscalizando, acompanhando os dados, porque são dados apresentados, a gente talvez não participou da fomentação desses dados, mas só que a gente acompanha aqui e repassa, tanto para os presidentes e também para a população. É a ideia dar um aval à prefeitura e também ajudar a verificar algum gasto que não foi de acordo com o que a gente esperava ou uma explicação no que foi gasto. Então esse é o papel importante que a UMAN vem fazendo, participando de todas as audiências que ela é convidada. E aí Obrigado.